MR aqui para mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou abrir essa caixa do Pikachu, é uma caixa prêmio olha só gente, que linda essa caixa, olha isso, eu vou mostrar aqui para vocês, olha só que maravilha viu gente, muito legal né, mas antes não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, ajuda a gente a crescer olha só, muito top essa caixa né, esse vídeo vai estar muito legal, então acompanha aí, Pikachu vamos lá né gente, uma expectativa aí, quem sabe muitas cartas raras, quem sabe né gente, olha só, olha só que lindo ó, olha aqui, ó, top, 10 pacotes, carta prêmio, ah, prêmio, perdão, carta promo, carta grande vamos abrir aqui, para mostrar, para vocês, vamos lá, olha só gente, olha isso, olha isso pessoal, linda né, essa é muito bonita hein, ó, aqui, cartãozinho, olha só, olha só essa carta, olha aqui, olha que linda, ó, show né, vou deixá-la aqui no canto, para não estragar, olha os boosters que vieram, olha só, mais, várias coleções, né, já tirei aqui, mais algumas coleções, outras, ó, mais, agora vamos para o que interessa, que é a gente tentar encontrar alguma carta rara, eu nem sei qual abrir gente, vamos pegar aqui, esses dois aqui primeiro, vamos lá, vamos lá, vamos abrir isso aqui, vamos, vai dar sorte, vamos ter muita carta boa, muita carta boa, vamos lá, vamos acreditar né gente, vamos acreditar aqui, fazer o truque, e bora, bora conseguir carta boa, carta estrela brilhante, vamos lá, olha só, só nessa primeira, não conseguimos, tem uma carta estrela aqui, ok, carta estrela, né, vamos para o próximo pacote, próximo pacote, ó, próximo pacote, ó, próximo, tá aí ó, lindo né gente, vamos lá, na expectativa aqui de uma carta rara, tô sentindo que logo ela chega, logo essa carta chega, vamos lá, vamos lá, ó, as cartinhas, vem carta rara, vem carta rara, vem carta rara, vem carta rara, nós estamos te esperando, ó, 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 Vamos lá No Charles Hard Eu deixo por último Vamos lá Opa Abri mais um Mais um pacote Vem Cartahara Vem Cartahara Estamos te esperando Será gente que eu consegui? Vamos ver Estamos na expectativa De conseguir essa carta rara Yeah! Rainbow! Rainbow Gente! Conseguimos Uma carta Rainbow Olha só gente Que carta linda Que carta linda Gente, olha isso Olha isso, depois eu quero confirmar O preço dela E até faço Para vocês Um Um TikTok Falando do preço Dessa carta, tá? Eu não sei de cabeça O preço dessa carta Vamos para o próximo Vamos para o próximo Que agora eu estou sentindo Que a gente Vai conseguir mais cartas Olha só Coisa linda Que eu já encontrei aqui Mas eu não vou mostrar Mas eu não vou mostrar ainda Para vocês Só depois Vamos lá Próximo Vamos ver Ó, Pikachu Era essa que estava na frente Olha aí É uma carta normal Mas é um Pikachu A gente sempre gosta Do Pikachu Vamos ver Gente Vamos ver Será? Opa! Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma galera Olha só Que coisa linda Que coisa linda Gente Já estamos com duas Duas cartas Ó Top É isso aí Vamos para a próxima Gente Vamos para a próxima Vamos lá Vamos lá Que a gente está Naquela esperança Né? Aquela esperança De conseguir mais A gente sempre quer mais Né? Vamos lá Energy Vamos ver Vamos Vamos lá Será que a gente vai Conseguir mais cartas Raras Meus amigos A carta estrela Olha só Carta estrela E agora Nós temos ainda Mais cinco pacotes Gente É bastante coisa Então Vamos abrir Um desse Vamos abrir Esse E Esse E no final Vamos lá Ó Mostro para vocês Qual pacote A gente vai abrir De qual coleção Tá? Vamos lá Né gente? Vamos que Quem sabe É mais cartinha Rara Vamos ver Vamos ver Vamos lá Será Será gente? Será? Será Será que é mais uma? Eu acho que sim Eu acho que sim É isso aí É isso aí Galera Olha só Coisa linda Olha que coisa linda Olha isso Olha isso Cara Estrela Brilhante Esse tipo De carta Eles não Vem Assim Tão fácil Né? Não são Essas cartas Normais Que a gente Tira Então Esse tipo De carta Aí Quando a gente Pega Tem que ter Todo um cuidado Né gente? Ó Ó Aqui ó Onde colocar As suas cartas Eu tenho um vídeo Onde eu falo Sobre isso Tá Um não Dois Eu tenho dois vídeos Onde eu falo Sobre isso Vamos lá Próximo Ó Próximo Não esquece Se inscreve lá No TikTok Também no Instagram Lá eu faço Muitos vídeos É Curtos Vídeos bons Né? E No Youtube Eu deixo pra abrir Essas caixas Então É melhor assim Né gente? Vamos lá Todo mundo Na expectativa Será que Vem mais uma Carta rara? Eu tô sentindo Hein? Olha lá Olha lá Será ela tá ali? Será que ela tá ali? Ó Será gente? Vamos ver Vamos ver Opa A gente tá muito bem A gente tá com muita sorte Gente Nossa Mais uma Mais uma Olha só Que coisa linda Gente Nossa Olha isso Olha isso Eu tô contando aqui Ó Não perdem a contagem A gente tá com Quatro Então assim No final do vídeo Eu ainda mostro Todas elas Pra vocês Né? Vamos pro próximo Ó Aqui ó Vamos lá Vamos lá Quem sabe né? Quem sabe mais? Bom Mas quatro Já Já né? Já tá bem legal né? Mas nós temos Três pacotes ainda Então Temos Bastante chances De Quem sabe Conseguir mais Cartas Estrela Brilhante Vamos lá Vamos lá Estamos na expectativa Quem sabe Quem sabe agora Ó Conseguimos Uma carta Estrela Normal Só pra vocês Saberem Nós temos Mais dois Mais dois Boosters Olha isso Então não esquece Pessoal Se inscreve no canal Deixa o like Que o MR Vai trazer Muito mais Caixas Pokémon Top Nesse canal Vocês vão ver Muitas caixas Top Muitas box Outra coisa A gente mora Aqui nos Estados Unidos Então a gente tem Acesso a Vários lançamentos É muito legal Nosso canal É Português Claro Obviamente Mas a gente consegue As caixas Atuais Então assim A gente tá fazendo Vídeos com Algumas antigas Ok Mas Mais pra frente A gente vai Fazer com as caixas Atuais Então chega até Antes do Brasil Né Então vocês vão Acompanhar tudo Aqui no meu canal Ok Vamos lá Vamos lá Que eu sei que Vocês querem saber Se no final Se no final Esses dois pacotes Eu conseguir Mais alguma Carta rara Ou não Eu espero Que sim Gente Eu espero Que sim Vamos ver Vamos lá Vamos lá Mais assim Quatro cartas Boas Né Não dá pra reclamar Né gente Pelo amor de Deus Tá legal Tá legal demais Vamos ver Olha essa estrela Linda Olha só Linda essa carta Gostei Gente Vamos O último O último Pacote E aí O que vocês acham Comente aí Se vai ter Carta rara No último pacote Ou não Comenta Antes de assistir o final Vamos lá Eu estou torcendo Para isso Estou torcendo para isso Vamos lá Quem sabe Agora Vamos ver Gente Vamos ver Olha só Tem uma carta estrela Outra carta Essa carta é bonita Só para mostrar Que ela é bonita Não tem nada de raridade Mas é bonita Eu vou Para finalizar o vídeo Eu vou mostrar aqui Para vocês A carta promo E as outras Cartas Estrelas brilhantes Que a gente tirou Carta promo Ok E agora As Estrelas brilhantes Olha Duas Olha que lindas Cartas Tá vendo E as outras Duas Olha isso Olha isso Rainbow É isso aí Gente Esse foi o vídeo Não se esquece Se inscreve no canal Que o MR vai trazer Muito mais coisas Para vocês Até o próximo vídeo Valeu Fui